Vamos falar sobre COP29 com o nosso enviado especial Renan Fiusa a Baku, no Azerbaijão. A conferência da ONU sobre a crise climática entra agora na reta final de negociações. Cresce a expectativa sobre um dos principais temas que estão lá em debate. Quanto de dinheiro será destinado aos países em desenvolvimento que lidam com os efeitos das mudanças do clima? Vamos lá, Renan Fiusa. Bom dia, boa tarde aí em Baku. Nos conte por que essas conversas tiveram avanços nos últimos dias, Renan. A gente sabe que nesse momento, quando a gente fala de financiamento aos países, quando a gente fala das mudanças climáticas, quando mexe com o dinheiro, por vezes as negociações travam. Quando mexe no bolso, né, Carol, realmente as negociações acabam sendo mais difíceis. Bom dia para vocês no Brasil, boa tarde daqui de Baku, capital do Azerbaijão. Então a gente está de olho em cada movimento desses atores que aqui estão na COP29. Não é fácil. A gente percebe aqui pelos corredores o assunto é que ainda há muita dificuldade para chegar no número final. Sabemos muito bem, a gente vem falando que aquele número inicial, né, que havia sido acordado ainda, anos atrás, de aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano, né, para países em desenvolvimento, para que consigam passar por essa transição energética, transição limpa, não foi suficiente. E esse dinheiro, há indícios que nem mesmo chegou a esses países como combinado. E aí, segundo muitos especialistas, a meta dessa COP29 é que passaríamos ou deveríamos passar de bilhões de dólares para trilhões de dólares. Essa é a resposta que todo mundo quer saber. Será que, de fato, vamos conseguir? Há quem diga que a gente deve ter, sim, um acordo, mas esse acordo não deve chegar nesse valor, nesses trilhões de dólares, né, para que os países consigam fazer essa transformação energética muito mais limpa, né, deixar de usar combustíveis fósseis. Há também aquela ala que está bastante desapontada e desconfiante com as tratativas. O que eu trago de boas notícias, para não ser um mensageiro das notícias somente ruins. Nesse momento, a gente tem uma negociação envolvendo os políticos. Essa segunda semana é uma negociação onde ministros, os políticos, de fato, estão aqui para defender o seu lado, cederem alguns pontos, né. Trago também uma informação que a previsão é que hoje tenhamos a chegada, portanto, da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, Correia do Lago, também embaixador, um articulador experiente aqui, que chegam também para representar a delegação brasileira, principalmente porque estamos falando de mais ou menos dois dias para essa reta final. Temos ainda a tarde, né, desta quarta-feira, quinta e sexta, que é o prazo limite para a COP, ou seja, para essas duas semanas. Então, a gente tem, portanto, a presença da Marina Silva voltando para cá. Ela que acompanhou a primeira semana, viajou para o Rio de Janeiro, acompanhou o G20 e está retornando agora. A partir de amanhã, ela já deve estar aqui participando das reuniões dessas negociações. Aliás, um ponto extremamente importante, a gente relembra, ao longo desta semana estamos falando, A presidência da COP, Carol, pediu para que tanto o Brasil quanto o Reino Unido, que foram as duas primeiras nações a apresentarem as suas metas climáticas, as chamadas NDCs, ajudem nessa articulação. Então, esse é um sinal que não está nada fácil por aqui em Baku. Então, o Brasil, né, delegados do Brasil, representantes da delegação e também do Reino Unido, vão estar sentando com aqueles grupos de países, das pequenas ilhas, o conglomerado europeu, vão sentar também com os países africanos, grupos por grupos, ouvir as demandas e tentar negociar um cenário muito melhor para essa COP29. O porquê disso? Porque a gente precisa ter um resultado favorável, né? A COP29 queria, sim, por meio do seu presidente aqui da COP, um sinal claro vindo do Rio de Janeiro, do G20, das principais lideranças globais e mundiais. Queriam um sinal, esse sinal aconteceu. Agora está nas mãos aqui das delegações, das nações e, claro, de toda a governância aqui da COP29, em Baku, resolver essa questão. Mas não é simples. Financiamento, de que maneira esse dinheiro dos países ricos vão chegar aos países emergentes? De que maneira esses países vão receber? Precisarão de projetos? Não vão ter de devolver esse dinheiro? A gente segue de olho e, claro, atualizando tudo aqui na CNN, Carol.